A temperatura agora é 6 graus e meio, 7 graus, 6 graus e meio, baixou de novo, com um pouco de chuva, só dá uma sensação térmica bem baixa. A gente pegou um bloqueio na cidade, tivemos que esperar por meia hora, saímos tarde do Chuaia por conta disso e nosso objetivo hoje é tentar chegar em Serro Sombreiro, no Chile. Hoje, dia 19 de março de 2016, dia 23º dia da viagem, dia 23. Hoje a gente saiu do Chuaia, nosso objetivo seria Serro Sombreiro, aquela cidade no Chile que a gente utilizou como dormitório na ida. O que ocorre? A gente até chegar agora em Rio Grande, a gente está a 42 quilômetros de lá, aí vai totalizar aí 210, 215 quilômetros. Agora que a chuva deu uma trégua, esse trajeto todo desde o Chuaia até aqui, foi de muita chuva, castigou a gente, com temperaturas que variaram de 4,5 graus a 12,5 graus. Vamos ver, já são 14 e 16, não almoçamos, pode ser que a gente, como a gente está um dia adiantado, fique aí por Rio Grande. Por um descanso, porque castigou bastante, né? Beleza, continuei acompanhando, agora é o retorno. Já deixamos a latitude 54 e já assumimos a posição da latitude 53. Valeu, continuei acompanhando, um grande abraço.